Pônei não é filha de Kuma e Dini morreu, o que aconteceu no capítulo 1098 de One Piece? Bora analisar! Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje é dia de mangá de One Piece, capítulo 1098. E já te falo, cara, esse capítulo é triste, esse capítulo é triste, esse capítulo é pesado, esse capítulo deixou todo mundo que leu chocado. Então já se prepara que a coisa aqui é feia nesse capítulo. Mas antes do vídeo continuar, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, pois isso ajuda demais o canal nosso que está crescendo, beleza? Bom pessoal, o título desse capítulo é O Nascimento de Bonnie. O título do capítulo é O Nascimento de Bonnie, o que aconteceu nesse período de tempo, entre o nascimento da Bonnie e o sequestro da Dini. E eis que a gente tem a revelação logo de cara nos spoilers. A Dini foi sequestrada para ser esposa forçada de um dragão celestial. Olha que coisa. A Dini foi forçada a se casar com o dragão celestial. Ela foi raptada para ser esposa de um dragão celestial. E isso é algo tenso de se ver. Tenso por quê? Porque pessoal, para e pensa. O Kumi e a Dini são escravos desde que era pequeno. Quando eles fugiram para o reino de Sorvê, se juntaram ao exército revolucionário, a gente achou que eles iam ter paz na vida e não foi assim. Teve que aguentar o fato da Dini ser sequestrada. E ela, coitada, além de ser sequestrada, foi forçada a casar com o Tenryubito, que são aqueles que desde pequeno escravizaram, que ela achou que ia ter liberdade. Então o capítulo já começa tenso, com a Dini sendo forçada a casar com o dragão celestial. Isso também é algo mostrado pelo Oda, como nessa parte do mangá, que também tem no anime, lá no arquipélago de Sabound. Onde temos, no caso, um Tenryubito, o Sancharlos, que se encantou com uma enfermeira, mesmo ela sendo noiva, ele falou, essa mulher aqui vai ser uma das minhas esposas. Ou seja, ele pega aquela mulher para ele à força, mesmo ela tendo noivo. Isso a gente já vem sendo mostrado pelo Oda faz tempo e curiosamente, olha que curioso, isso aqui é curioso. Foi justamente nessa parte que o Zoro ia retalhar o Sancharlos e foi salvo pela Bonnie, foi parado pela Bonnie. E curiosamente, a mãe da Bonnie, a Dini, teve o mesmo destino dessa mulher que foi pega pelo Sancharlos, tornar esposa. Olha que ligação. A Bonnie salvou o Zoro naquele momento, ele ia atacar o Sancharlos e estava exatamente naquele momento em que ele pegou aquela mulher como esposa para ele, sendo que a mesma coisa aconteceu com a mãe dela. Olha que pesado. E continuando os spoilers. Olha como os Teniúbitos são vagabundos, não presta. A Dini foi libertada da escravidão dela dos dois anos, porque dois anos se passaram desde que ela foi sequestrada e obrigada a se tornar esposa de um Teniúbito. Ela foi libertada da escravidão, pois ela contraiu uma doença mortal. Ela contraiu uma doença mortal, por isso foi libertada da escravidão. Ou seja, você está doente, agora não serve mais, vai embora. Foi praticamente isso que os Teniúbitos fizeram com a Dini. Raptaram ela, obrigaram a ser esposa de um Teniúbito, e depois que ela contraiu uma doença mortal, jogou ela fora como se fosse um lixo. E no caso, ela consegue contactar o Kuma depois desses dois anos. Pela primeira vez em dois anos, ela consegue contactar o Kuma para conversar com ele. E repara, mano, imagina a agonia que o Kuma sentiu nesses dois anos. Não só a Dini, por estar longe do Kuma, por ser esposa de um dragão celestial, sendo forçada, sendo escravizada, sendo estupada, caramba, a quatro. Mas o Kuma, longe, sem saber por dois anos o que aconteceu com ela. Olha como está pesado, esse capítulo está pesado. E não só isso. A Dini contacta o Kuma. Ela estava fraca falando na voz dela. O Kuma percebe de onde ela está falando e se teletransporta com o ataque dele para onde ela está. Quando ele chega lá, ele já encontra a Dini morta. Sem vida. Pessoal, imagina. Imagina a cabeça do Kuma. Imagina a cabeça do Kuma. Dois anos sem ver a Dini, ela foi raptada, sofrendo sem saber o que aconteceu com ela. Ele ouviu a voz dela por telefone. Em dois anos que ela conseguiu contactar ele, quando ele chega lá, ela já está morta. Olha que foda, cara. Que pesado. Ela já está morta. Ele não conseguiu ver ela nesses dois anos e ela não conseguiu ver ele. Ele chegou, só viu ela morta. Olha que coisa tensa, velho. Nossa. E não só isso. A Dini estava nesse exato momento onde ela estava morta, quando o Kuma chegou, estava com a bebê Boney do lado dela. A Boney é filha de um Tenryubito. Não é do Kuma, não é do Dragon, não é de ninguém. É de um Tenryubito. A Boney é filha da Dini com um Tenryubito. E a Boney tem a mesma doença mortal que a Dini tinha. Isso é divulgado nos spoilers. A mesma doença mortal que matou a Dini, que ela morreu quando o Kuma chegou e já estava morta, é que a Boney tem. Imagina o Kuma ter que cuidar da filha de um Tenryubito, que foi quem escravizou ele a vida inteira. Lógico, é filha da Dini. Ele vai cuidar com o carinho da Boney, pois é filha da Dini. Mas imagina a cabeça do Kuma ter que cuidar da filha da Dini, que é a mulher que ele ama, só que também é filha de um Tenryubito, que foi quem escravizou ele a vida inteira, que foi quem estrupou a mulher que ele ama, que no caso é a Dini. Porque a Dini, a gente viu, que ela queria se casar com o Kuma. Ela até fez a proposta, só que ele negou, pois ele não queria que ela sofresse o que ele, o pai e a mãe sofreram. Olha o que aconteceu nesse capítulo. E cara, olha, vamos fazer uma rápida trajetória da história do Kuma. Do Kuma e da Dini, você vê que o flashback dos dois, que relatou esse flashback do Kuma, é só sofrimento para os dois. O Kuma já nasceu escravo dos Tenryubitos, porque ele foi visto que é da raça dos Bucaneiros. A Dini é escrava desde pequenininha, que ela falou. O Kuma viu o pai e a mãe dele morrendo. A Dini também passou por todo o sofrimento, sendo escrava dos Tenryubitos. Participaram do jogo do abate, onde eles iam ser caçados. Conseguiram, no meio daquela confusão, se libertar. Foram para o reino de Sorbet. Lá, o Kuma usou seus poderes para curar a população e absorveu a dor deles, sofrendo mesmo assim, porque teve que absorver toda aquela dor para ele curando os outros. E a Dini sofrendo atrás da porta, tremendo, vendo o Kuma fazendo aquilo. Ela também sofrendo, porque pediu ele em casamento, ele disse não, porque ele não queria que ela sofresse o que ele sofreu. Os dois se rebeliaram contra o rei do reino de Sorbet, que era um tirano. Bateram tanto lá, mas acabaram sendo derrotados e presos. Só foram libertados pelo Dragon depois. E depois que eles entraram para o exército revolucionário, achando que eles iam ter paz ali, não tiveram. A Dini foi sequestrada, se forçou a ser esposa de um dragão celestial, foi forçada a isso e no caso foi estuprada, acabou tendo um filho desse dragão celestial. Imagina tudo o que aconteceu na cabeça da Dini e do Kuma, nesses dois anos, não sabendo o que aconteceu com ela. Sabendo que ela só estava sequestrada, onde que ela estava, o que aconteceu. Se ela estava morta, viva ou não. E depois, ele encontra ela finalmente morta, que ela tinha falado com ele pelo Dene Mushi, e quando ele chega, ela está com o filho de um Tenry Ubito e já está morto. Cara, imagina a cabeça do Kuma, imagina a cabeça do Kuma e da Dini. Foi só sofrimento da cabeça ao fim, cara. Só sofrimento. O negócio é tipo pesado. E aí, o Kuma cria a Bonnie como se fosse filha dele, porque ela é filha da Dini. Mesmo ela sendo filha de um Tenry Ubito, ele cria como se fosse filha dele, porque é filha da Dini. E da Dini, ele tem um grande carinho. Então, ele cria a Bonnie como se fosse filha dele. E vale lembrar, a Bonnie tem a mesma doença que matou a Dini. Uma doença mortal. Como ela foi curada? Eu me pergunto se essa doença, antes de falar da Bonnie, se essa doença é a mesma que o Trafalgar Law tinha. Será que é? Mas é algo a se questionar. A gente não sabe que doença é essa, pode ser que seja revelada. Mas a Bonnie tem essa mesma doença. E como que ela foi curada? Eu acho que o Kuma, lógico, ele cuidou da Bonnie, a gente viu aquela imagem que ele segurou nos braços quando ela era pequena, ela feliz e tudo mais. Ele criou a Bonnie como se fosse filha dele, ensinou a dança do Nika e tudo mais pra Bonnie desde pequenininha. Mas como que ele curou a Bonnie? No meu ponto de vista, tem duas hipóteses aqui. A primeira, ele se sujeitou ao governo mundial e aos tenhos de úbito, se sacrificando, sacrificando o seu corpo para que eles curassem a filha dele. Essa eu acho que é a mais plausível. Porque a gente sempre se perguntou por que o Kuma foi escravizado no final e virou um robô do governo mundial. Por que ele virou um robô, aceitou ser modificado, assim, o que aconteceu? A gente sempre se perguntou esse porquê. E no caso, eu acho que a resposta é que eles têm se sacrificado pro governo mundial pra que eles curassem a Bonnie, que é filha da Jean, e que ele cuidou como se fosse filha dele. Então, eu acho que ele se sacrificou pra dar um futuro melhor pra Bonnie, pra ela ser curada, pra ela não morrer. Esse, no meu ponto de vista, é a hipótese mais plausível. Outra hipótese também é que ele pode ter usado os poderes dele pra tentar curar a Bonnie. Ele consegue curar doenças leves, leves, é bom dizer isso, doenças leves e ferimentos e dores das pessoas. Porém, doenças graves pode ser que ele consiga curar também, ou seja, expulsar essa doença do corpo da pessoa. Toda essa doença grave. Pode ser que ele tenha feito isso com a Bonnie. Só que aí ele tem que absorver tudo aquilo pra ele. Entendeu? Imagina se ele arrancou toda a doença da Bonnie, que é a doença mortal, não é uma doença simples, e absorveu tudo aquilo pra ele. Aquilo destruiu boa parte do corpo dele, sendo reconstruído como um robô. É possível também. Mas eu acredito mais na parte que ele se sacrificou pro governo mundial pra eles curarem a filha dele. Então, tipo assim, é pesado. Esse capítulo é pesado, é um negócio tenso. Essa imagem que eu vou mostrar pra vocês no caso, mostra que a parte que a Diney foi sequestrada foi 14 anos atrás. A Diney foi sequestrada 14 anos atrás. Dois anos depois, ela conseguiu entrar em contato com o Kuma pra dizer onde que ela estava. ele conseguiu chegar até ela. E no caso, a Bonnie já era um bebê. Ou seja, dois anos se passaram de 14 anos. A Bonnie tem exatamente 12 anos de idade. A Bonnie tem 12 anos de idade. Eu já tinha feito um vídeo falando que ela era uma criança, mostrando indícios e agora foi confirmado pela data. A Bonnie tem 12 anos de idade. Então, essa imagem aqui da Bonnie se afogando lá em Egghead, no caso, sugere que essa pode ser o real tamanho da Bonnie. Real Bonnie. Ou essa imagem dela salvando os ouro que ela volta a ser uma garotinha aqui no caso. Esse com certeza é o real tamanho da Bonnie. Ela tem 12 anos de idade. Finalmente, é confirmado pelas datas aqui a verdadeira idade da Bonnie. Ela sim, é uma criança. E tem dois pontos finais pra se questionar. Primeiro ponto, tem um SBS que a gente viu uma imagem da Bonnie criança. Essa imagem aqui, ela tá um pouco machucada, usando umas roupas por ser uns trapos, porém, tá comendo bastante ali. Eu me pergunto se quando o Kuma se sacrificou por ela pro governo mundial pra curar ela, se ela acabou virando escrava, mesmo se ela não tem liúbito. É interessante esse ponto aqui. A gente não sabe o que aconteceu nisso tudo, mas nessa imagem do SBS que já foi, anterior, mostra a Bonnie pequena desse jeito. Então, eu sugiro que ela pode ser escrava ou passou necessidade em algum momento. E a última informação dos spoilers que saíram, o rei Becore do reino de Sorbet voltou pro reino tentando tomar o controle pra ele. Ou seja, aquele rei tirano que o Kuma e a Adini se rebelaram contra ele, ele voltou pro reino de Sorbet. O que será que vai acontecer agora? Esse é um ponto que só nos próximos spoilers a gente vai saber. Mas vamos ver como tudo vai acontecer, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais a gente. E não esqueça de comentar. Falou, galera. Fui.